Bom dia, moçada! Como é que cês tão, moçada? Só na alegria? Que eu tô só na alegria. Bem-vindos a mais um Russell Frog aqui com nós. Bom dia. Bom dia, meu filho. Bom dia. Vou tratar de cês já. E hoje vamos na palida do leite, moçada. Tira leite, né? Já tão comendo. Logo cês tão espantado. Luke, deixa, deixa, deixa. Já tão comendo logo cedo. Hein? Então come. Vou começar tratando os menino. Eu acho que eu tô aí dormindo ainda, na verdade. Peraí. Tá rasgado o saco já. Já que tá rasgado, não tem mais de rasgar, né? Deixa. Olha. Olha as pietas que me acatou no cilo aqui, ó. Mas cês lá limparam o coxo mesmo, hein? Rapaz, esses bichos que tá amanhecendo é com fome, macho. Têm que colocar mais comida pra cês aqui. Olha, 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 olha. Sem briga. Logo cedo os bichos já brigando. Olha o canivete aí, pô. Vou pegar o meu. Deixa o canivete aí. Aí. Isso, que vergonha. Bichão, chego. Ele tá crescendo. Ele tá crescendo. Olha como é que ele tá grandão. Olha como é que ele tá grandão. Olha como é que ele tá grandão. Quando ele chegou aqui, o moçadero era desse tamanzinho. Era menor que os outros bizerro. Olha o tamanzão dele. Vamos direto da T da vaca, né? Então vamos começar o retiro, moçada. Quem é que vem primeiro? Quem é que vem primeiro? Eita. Eita do vento. É o sangue, então vem. É uma de cada vez, né, pai? É uma de cada vez, né? Tudo. Então vai tudo, então. Bom dia, Carrapata. Bom dia, Caramelo. Bom dia, Chiquita. Bom dia, Polaca. Ah, tem a buzina aí. Vem, buzina. Vem, buzina. Vamos, Chiquita. A Chiquita tem uma paciência aqui. Nossa vida. Buzina, peraí. Peraí, buzina. Bom dia. Daqui a pouco vem teu mamar. Daqui a pouquinho já vem teu mamar. Tem que vestir esse banho aqui? Ah, eu não vou vestir também, não. Deixa eu passar. As duas? Tem um buzinha, meu pai. Ah, não. Tem um buzinha aqui, ó. E não é assim, não, mano. Não. Eita, cara. Quer normal buzinha, mano? Ah, eu tenho buzinha. Esqueci do buzinha. Tem que fazer o cabreço dele. Como é que o senhor vai? Põe na cabeça dele aqui, ó. Traz atrás, puxa aqui. Tem que mamar tudo os tetos. Tem que mamar tudo os tetos. Aí amarra ele aí. Tem que passar aqui, vai. Pai, faz tanto tempo que eu não vou assistir. Será que eu sei fazer isso aqui, né? Tem que fechar a mão em cima. Tem que fechar a mão em cima e a gente fechar o cavalo. aqui fica lá. Amo. Ohm. Olha, você tira o leite ainda, rapaz. É uma mão, não é? Cruzada. Essa mão aqui pego lá atrás. Aqui? É. Aí você puxa um. Pega mais na ponta do peito se não tá jogando Pega uma aqui e outra lá Uma de cada vez Olha aí Só acerta o bar Uma de cada vez Tá enchendo o bar, você fica até medindo, né, cara? Olha, acho que deu um dois litros Nossa, olha Olha que prática, né? Carma, Chiquita Aí, pronto, Chiquita Vai lá, vai lá comer, vai Vai lá do teu lado, lá comer, vai Deixa o bordão curvado assim Pra já furar um monte Aí, ó, deu quase um litro já, ó Ó, qual é, Lídia? Essa lá, ela tá com machete, hein? Você colocou em cama mais? Coloquei quase um dia E aí, caramba, não vai sarar essa machete, não? Tá todo dia Você colocou Você fez isso Aí esgota, que maravilha E coloca merda em mim Carma, carma aí Dá pra dar o cabrinho aqui Aê Vai lá, mamãe, então Vamos, buzina Acorda, minha filha Dá leite Leite, filha Vamos, vamos Buzina Vamos, buzina Sorta o leite, buzina Vai, buzina Sorta o leite Rapaz Primeiro dia de retiro Oi, Bí O que é, Daila? Opa, cadê o leite? Ah, não dei conta, não Rapaz Não sai leite, não Olha lá E agora que ela tá um parque, vê Ai, ó, aí, ó Tem que fazer assim, ó Não fiz assim, ó Aí Tirei, tirei das duas, ó Deu 20 litros Uma e deu 30 Outro Cê tá doido Ai, ó, só sorta leite com o patrão, né Cê só sorta leite com o patrão, né Ah, buzina, sem vergonha Ó, os meus patins Cadê o outro? Tá faltando um Não amanheceu ainda? Agora a pouca tá Olha lá Olha lá o serviço dele Olha o serviço dele Ele vai ficar perdendo barracão qualquer dia Ah, moça Do vídeo, retirei, né Ó Tem que praticar, moça Pegar umas tetas lá Aquelas tetas da mamadeira Botar ela em casa assim Vai ficar aqui, ó Ai, ó Olha o vida boa Ah, veneiro Vamos trabalhar Já tirei Já ordei a vaca Já, cê tá aí dormindo ainda, rapaz Já tirei 20 litros De uma, 30 da outra Cê tá aí dormindo ainda, rapaz Vamos, vamos, vamos Até o bezerra Acordou primeiro que cê Hoje, rapaz Vamos levantar Vamos, vamos Vamos pro mar Vamos, vamos, vamos Vai, meu filho Vamos Hoje não vai mexer com o trigo Vamos, vamos, vamos Vamos, veneiro Vamos, vambora Vou trabalhar, rapaz Vamos trabalhar, rapaz Ô Oi, oi Vai, 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 vai Vou trabalhar, rapaz Nossa, filho Saiu nada Dia, meu povo Como é que cês tão inscritos Só na alegria Aqui, ó Ih, tem que tirar a câmera Que eu tô Só na alegria Sextou pra nóis E vamos seguindo Hoje não vai mexer Calida de um trigo aqui O patrão vai bater As quirela Pra jogar pros bichos Então hoje não vai lidar Com os trigos Após o bineiro levantar Da cama, né E vamos lá De novo, moçada Ó O patrão tem Regular lenta Do menino Vamos tocar o bicho Lá embaixo No baracão Catar o bag E começar o serviço Aqui eu vou deixar pro patrão Que manobrar lá pra baixo É difícil demais Pode ligar Não devia ter ligado mesmo E tá apurado aqui, ó Os ratos já roeu tudo Já Pode abrir tudo Ei Pode abrir tudo Pode abrir tudo Tá caindo Vamos dar a partir Do 103 de novo Ah, bichão bonito Dá uma erguida no moto Ei, que tempo Esqueci de ligar a chave, galera Bora, vai Nossa, Lila Que poder, moçada Meu Deus do céu Acabou de escapar a boca ali Do negócio Legal o 103 Oh, caramba Esqueci de ligar a chave Acho que tem que cobrir mais Acabou de escapar a ponta ali, moçada Mas veio uma baderna ali Jogou mais trigo pra fora Do que triturada A te passa a se venga E vai demora Ah, é o barulho Pega a ponta aí Já, 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 já Lila vai bater Vamos lá E vai vai Ah, é o barulho Aê, barulho! Acabou, barulho! A gente tá esse beijo aí agora, pra ele pra o rapaz irresta. Barulheira danada na orelha o dia inteiro hoje, velho. Vamos ver que hora que é. Olha. 10h58. Então já foi até o almoçado, ó. Ih! Olha a ideia de qual é, hein, cara? Olha a ideia de qual é. Olha a ideia de qual é. Olha a ideia para o melhor. Ele tá aqui. Olha a ideia de qual é. Olha a ideia de qual é, hein, cara? Qual é? Olha a ideia de qual é? E aí, Magrão, muita animação, Magrão. Dois dias depois, moçada, conseguimos fazer um bag, moçada. Fala pra vocês, tô de pó até no zóio, cê tá doido? Magrão, Magrão já tá loucão. Ô, cê sabe que assim você fica velho, né? Já dá pra ver o Magrão velho, moçada, aí, como é que ele já tá ficando velho, ó. Oxi. O Magrão velho. Ah, tá branco? Tá branco? O Magrão velho vai ficar assim, ó, aí só o cabelo. Vai ser Papai Noel. Eu tava mó na alegria, pensando, tipo assim, acabou, isso aqui já era, né? Tamo sossegado, aí vem o patrão, tem que passar mais aquilo ali, ó. Não sei se é aquilo ali, ou esse mais pouco, acho que mais esse pouco vai passar aqui. E depois a gente vai cortar um capiaçu moçada ali, ó, aquele cantinho lá. O patrão quer começar a fazer uma mistura diferente pra dar pro gado. Aí daqui a pouco a gente vai dar um tiny lá pra jogar no coxo, pra ver se o gado vai comer bem. Mas normalmente come bem, capiaçu vai bem. Então, bora nóis, né? O que o senhor vai passar aqui lá? Vixe, nossa. É, trigo que não caba mais. Você tá desengatado, cara. O C tem que pisar na embreagem e contar até cinco pra ligar o botão. O C pisou na embreagem, ligou o botão e ficou contando pra soltar a embreagem. Depois que você ligou o botão, você pode tirar bem na embreagem. Você pisa na embreagem e espera um pouquinho pra ligar. Aí depois que você ligou, você pode tirar bem na embreagem. Achei que era o contrário. Ah, eu vou direto. O senhor tá falando. O meu câmbio tá rodando. Você pisa na embreagem, o câmbio... Ah, não, aí você é pincu não, aí a gente não é. Não é bizarro, câmbio. Ah, entendi. Aí você já pisa e já liga. Não, é errado. Você pisa e espera um pouquinho pro câmbio. Entendi. Ahn... Olha o patrão não explica. É que tá entrando muita poeira lá pra dentro. Calma aí, tranca. Olha, tudo branco. O bineiro também veio de... Olha, já tirado os bags pra não virar essa barra. Essa passaroca aqui não. Arranca com o bag na corrente em cima. Do mu que larga aí, ó. Tudo... Tudo atrapalhado. Vou levantar. Nós faz assim, mas o certo, o correto, né? É põe aqui. Só que daí ele estica muito o barracão nosso, que não tem muita altura. Então aí é fácil, dá uma porta. E pro negócio ali. Aí ele economiza espaço. Ei! Isso aqui facilita uma vida, moçada. Que bicha, nossa. Se fosse o tempo da sacaria, misericórdia. Vai pra lá um pouquinho. Ei! Vou baixar. Tá bom? Aí, ó. Vou ensinar a você. Quando você for tirar, não tira aqui em cima. Tira aqui embaixo. É, tá. É. Mais fácil. Quando nós conseguimos pegar cem, moçada, aí fica melhor pra nós. E daí pode erguer o bicho até em cima. E olha que nos barracões, até a arte, moçada. Esse barracão tem uns seis metros de altura. Cinco. Cinco, né? Então, aí, você tá corrigindo eu. Eu perguntei quanto? Cinco. Tá até torto aqui, ó. Nós descobrimos, sabe? Que essa boca aqui é muito bacana. Ela tá botando essa daqui agora. Bota aqui, ó. Mesma coisa. É mais rápido. Ela tá botando essa aqui, moçada. Essa aqui, na verdade, é aqui pra jogar grão. E essa aqui pra jogar os minter, né? Pode jogar as figas com sabuco tudo aí dentro. Por que que o pai tá baixando? Tá bom? Ele não pode as coisas. Olha, certeza que o albinheiro fez aqui. Não sei pra que ele trouxe os nós. Ah, que vai gravar essa mesa. Vamos ligar o bicho, né? E fechamos a trituração, moçada. Aí, ó. Maravilha, ó. Ah, trigão pros mimosos. Aí, já até deu uma faxina malmena aqui, ó. Deu uma limpada. Fechar o barracão agora. E cortar a capiaçu pra fazer comida pros bichos de tarde e manhã cedo. Ó. A melhor porta ficou essa aqui, moçada, ó. Ó. Eita. Corre lisinha, lisinha. Como não é que fiei o barracão, né, moçada? Então, vocês podem ver que tem os par de trem torto. O mais importante é ficar funcional. Agora, isso aqui é o cúmulo da engenharia, moçada. Vocês já sabem, né? A porta... A porta que o patrão fez, moçada. Dá uma olhada nessa porta aqui, ó. Ó, ó. A funcionalidade da menina. Ó. Ó. Ah. Nem... É. De vez em quando funciona. Mas nem os melhores engenheiros do Brasil já não falam a porta dessa aqui, moçada. Só tem... Tem... Só o patrão pra dar conta de fazer uma porta dessa aqui. Ó. Ah. Vai devagar, hein, melhor. Mas tem que baixar, moçada, o cano da forrageira pra entrar ali no barracão, porque... Os barracão daqui de casa é sobrando espaço, né? Como vocês já sabem. Aí não passa, ó. Tem que baixar pra passar. Tá bom? Vou mergu... Não, toca mais, toca mais, toca mais. Toca mais um pouquinho. Aí, vou merguer aqui. Foi? É. Não, se você puder andar... Se você puder andar logo, hein? Aí. Pronto. Bora nós cortar um capiaçul. Tem que limpar essa beira da cerca. Toda vez que eu passo aqui, eu lembro que tem que limpar a beira da cerca. E por que você não limpa? Eu esqueço. Eu vou pra lá, não vejo mais a cerca. O patrão tá doido pra vim carpice aí, né? Chado, ó. Eu também tô ansioso. Tá, né? É. Eu também tô. Vê se não erra a bica, viu? Vou cortar uma meia rua. Tá bom. Eita. Tá fazendo, mãe? Tá. Mas liga a coajeira. Ei, mãe. Vê a coajeira, mãe. Tira o pé na embreagem, vai comer. Aê. Mas você não ligar, não vai cortar, não. Desce, desce. Quer deixar eu fazer o serviço? Não. Tem que ligar. É? É. E se não ligar, acontece o que? Não corta. É. Ó, tá torta a bica lá, ó. Vou colocar na contrária. Você quer que eu corto? Tá alto. Tá muito alto. Aê. Alguém tem que correr o serviço, né, moça? Senão vai cagada. Tá alto. Arco, né, moça? Pegar uma pedra aqui na beira do barranco, João. Vai tá alto. O patrão vai vir me mandar cortar isso aqui no facão pra não perder. Olha. 50 centímetros de talo. Não é um jaguara, meu. Tá bom. Acho que tá bom. Filé, moçada. Eu acho que dá. Ah, dá, né? Tá bom. Ô, pera aí. Eita. Agorda mais um pouquinho, hein? Não dá, mas você decide, cara. É, que olhando aqui agora, acho que é pouco. A gente pode acordar um pouquinho mais. Até ali, ó. Até ali, ó. Naquela emenda ali, você bota a saída, hein? Aqui mesmo. Aqui, ó. Ah, não dá muita coisa, né? Cara, aqui vai. Olha o tanto aqui, ó. Ô! Ó, 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 ué. Ô, cê vai. Ó, tá bom. Já deu. Ó. O patrão vai falar que é muito agora. Agora, pai. O patrão vai falar que é muito agora. Você vai ver. Pra que cortar tudo isso? Ah, nada. É o pneu que ele escutou eu, pai. Cortei dois capinhas a mais. Dois capinhas a mais. Manda lá e joga a renta aqui pra cê virar. Ei, meu Deus do céu. Pra cê conseguir virar. Aí cê passa ela lá, ó. Isso. Bem ali. Mas joga mais pra cê. Então cê vai passar por cima do outro capinhaçul lá, ó. É, tá aí, Marcos. Joga mais pra cá. Pode jogar mais. Aí, agora cê vira pra cá o volante. Tá de morte na pera, né? Cê vira pra cá o volante pra cê sair. Não, ele tem que vir pra cá, ó. Pode voltar o volante. Ó, socorre. Esquece que vem em cima de mim. Ah, desculpa. Escuta a sorte de chegar lá em casa. Olha pro pai ver isso aí. O quê? Ó, quase meio metro de capinha largando pra trás. Meio metro, né? Se cê tivesse cortado o tamanho... Não, não deu aqui, Marcos. Se cê tivesse cortado o tamanho certinho, cê já podia ter parado aqui, ó. Não, não sei. Vai cortar uma pia aqui. Ah, foi muito. Ah, mas acho que não. Acho que tá filé. Acho que foi o tanto certinho pra não é tratado os bichinhos. Não sei se o patrão vai misturar alguma coisa aí. Acho que vai misturar com a cilagem. Tá longe. Tá longe. Não acho que cê pode afastar mais. Mão por aqui. Tá bom. Não, não vai abrir a tampa. Isso, tá bom. Eu acho que tá bom, né? Se cê é deixar limpo aqui pra afastar aqui e abrir, né? Piscar um pouco no chão, aproveita. O que que vai cair no chão? Vai na área. É um pouco que você não viu lá em cima? Vocês não jogaram aqui atrás? Não, mas não cai não. O que será? É bastante, hein? Ô, louco. Tu acha? E eu falo que é a quantidade certinho. Rachou no meio ali hoje amanhã. Eu falo que é isso aí. Quanto? Meia rua? Meia rua. Um pouquinho mais de meio. Quanto é tudo. Caixa com a tampa aí. Pegue um caixa, mano. É? Eu sei que eu sou de cravo. Não é bom já afastecer. Vai no coxo? Mas eu vi que vai daí. Hum. Ah, então vamos limpar aqui. Vascula aí, né? Vai cá do chão. Acho que é melhor. Tem que catar do chão aqui. Vai carregar daqui lá, rapaz. Não é cá tá aqui, ó. Vai, vai carregar. Tá deidado. Ó. O cerco tá limpo. Que fácil aí. Né? Vascula. Isso. Vascula. Não, pode botar tudo aí, ó. Não, não cai no chão. Não, coloca a carriola ali. Puxa a carriola. Vai gata a carriola, mano. Tá do calça aí, não porra. Tem sacão pra mentir, né? Ah, não. Nós jogando corno, já sabe mais ou menos. Pode ficar cegado. E agora? Não tem nada pra calça aí. E agora? Pega um negócio pra calçar. Aqui, ó. Os cora aí, ó. Você leva lá, Benio? Eu levo pra ajuda virar. Pega, que eu vou pegar a forca aqui, ó. O capa aqui não tá com nada, não. Tem uma forquinha aí. É essa aqui mesmo. Comprar uma forca aqui, ó. Com essa forca aqui, pelo amor de Deus. Ué, tem forca não. Ó, no ponto. Vira lá. Pega aí, Margot. Vai apanhar tudo aqui, pai? É. Vou apanhar? Ah, depois não, ajeita, vai. Bota aí. Não, mano. Não vai espalhando. O bom é aquela forca da celular, ó. Acho que você põe muito pra lá, Benio. Joga mais pra cá, caiu. Vai cair fora aqui. É cá todo meio. O que você põe, coloca ela muito pra dentro, mais pra fora. Aí caiu pra lá. Não, não pode ficar essa gata. Olha lá. Aí. Olha só, deu burra tudo. Bicharia. Olha, olha. Corote já vai lamber tudo. Olha lá, ó. Ah, já gostou, ó. Já gostou, é o que tem. Puxa, cadê. Puxa, cadê. Aí, moçada. Esse restinho aí vai ficar pra amanhã cedo. Eu acho que foi a quantidade até mais ou menos certa, hein? Filé. Só botar os bichos pra comer agora. Vai jogar com uma coisa por cima ou não? Só vai ser... Pode jogar já? Três sacos lá. Então vamos com três sacos lá. Vou jogar tudo, né? É. Eu tô aqui mesmo. Tem canivete aí, pai? Eu esqueci o meu. Ah, ó. Mas tem uma montelinha. Como assim? Não é? Tá bem fácil lá, mano. Pera aqui. Fazer esforço. Tem um canivete. Que que cê tá cheirando? Come aí, rapaz. Come aí, rapaz. Sem vergonha. Sem vergonha. Ele sem vergonha. Vai lá com o bardão preto. Nossa vida. Ó. Até encheu o coxo, quase, ó. Vai lá com o bardão preto. Mete umas duas, três conchas. Vai lá com o bardão preto. Já chama. Eu vou chamar, ó. Ah, agora vem tudo pra dentro, né? Mas eu vou separar lá pra separar aqui, né? Mas é fácil. Nossa, eu abro aí. É. Tudo mal né? Hum. Charmoso. Ô, charmoso. Eu não sei nem qual que é o pai, qual que é o filho, mas, moçada, os dois é idêntico. E é pai e filho. Ei, 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 ei. Aí, cadê a estrela que era pra tá aqui esperando pra mim buscar boiada, ó. Ei, 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 ei. Eu acho que elas não tá com fome não, moçada, que eu fiquei dez minutos aqui chamando. E elas não vêm. Eu tenho que ir lá buscar mesmo. Você não tá com fome, não? Pelo jeito não, né? Que tá mó no sossego. Ô, Estela. Ô, Estela. Toca a vaca aí, Estela. Olha. Aí eu tenho que vir aqui nos confins do judo buscar os seis. Porque se eles tão com preguia de andar, vai ter que andar a mesma coisa. Vamos. 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 Ô, Estela. Você podia ter ajudado a dela, Estela. Aí, ó. Toca as vacas pra mim, Estela. Ei, Estela. Vamos. Vamos. Cocho. Vamos pro cocho. Isso que as vacas é o maior de levar ainda, moçada. Porque os bezerros, principalmente esses holandeses aqui, tem quase que pegar no colo pra carregar eles. Olha, devagareza. Olha, devagareza. Vai, guloso. Vai, guloso. Aí, vai. Vai, aproveita o ritmo. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, aproveita, aproveita o embalo, aproveita o embalo. Para não. Se parar, lixo nossa. É pro outro lado. Vai. Quando empurra, parece que ele se apoia. Aí, depois que corre na frente, aí ele resolve a correr. Acho que ele acorda. Vai, vai, guloso. Mais pouco, velho. Aí, tudo no cocho. Deu trabalho, mas tá no cocho. Oxe, nossa. Meu, tem que pôr água aqui, não tem água. Vamos colocar. Vamos, sei. Eu também tô precisando de água. Tô, sei de se não for buscar água, não é? Já comeram, minhas filhas? Já posso hurtar os seis? Então, vamos lá. Caramelo primeiro, né? Então, vamos caramelo, que você ainda vai ter que fazer um medicamento. Medicação com a mastite, caramelo. Vai. Um monte de caraveio para não dar briga. Calma aí. É, então. Tem que pôr ela no tronco lá. Não, vai mesmo, né? Capai, pai. Mas tem a empresa aqui. No tronco. É engessão. Não, é guiada também pra pôr no tronco. Você não vai fazer uma mamária? Sim, mas vai lá na perna também, né? Não, não vai lá na perna também, né? Não, da última vez nós tentamos lá na perna também. Ela quase deita no chão. É. Já vai ficar, joga os dois pés pra rir. Já foi, tio? Não vai voltar pra trás, não. Olha só. Ei, bichão, o que você quer fazer agora? Tem que fazer um negócio na TD, na pomada agora. Eu falei pro senhor. Não, mas a gente tem que ter feito a cacazinha hoje. Vai também, vai. Então, a magra é muito ódio. Qual que a magra vai pra fora? E eu que sou maior pra fazer aplicação, mano. Tá estressado? O senhor deu a buiada nela primeiro agora, não vai deixar fazer, não. Não vai fazer amanhã cedo. É, acho que hoje não vai dar, não, tio. Hoje não consegue, não. Não vai mexer, não. Falei pro senhor que tá primeiro? Falei pro senhor, vamos fazer o outro primeiro. Como é que é? Foi ou foi? Ah, o tio, o tio, o tio não aguentou segurar a vaca. Olha lá. Caramba aí. Caramba aí. Pronto. Empurra o pau aí. Tem que lavar essa coisinha. Não, aquela vai pra... Vai, peraí. Vai, vai. Essa aqui também é chata de mexer. Essa aqui também, quando eu tenho que fazer medicação nela, ela é chata pra caramba. Vamos, chiquita. Essa chiquita, eu vou falar a verdade. Levanta, picanha. Levanta, pruma, meu filho. Pruma, picanha. Picanha. Mas que que tá sossegada aí? Levanta, meu filho. Levanta o chão. O picanha não quer levar. Aí, levanta, vamos, vamos. Aí, comeu esse laje. Ah, é mesmo. Por isso que você não tá saindo. Esqueci que tem que mamar ainda. Esqueci que tem que mamar ainda. E olha quem tá tomando banho na bacia. Olha quem tá tomando banho na bacia. Não vem incomodar você, não. Só vem ver você tomar banho. Gente, agora nós subimos muito, só postar um conteúdo pra vocês. Porque a internet aqui em casa tá uma maravilha. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.